Antes de começarmos o vídeo, você sabe me responder. Qual é o animal mais venenoso do mundo? Letra A, cobra. B, aranha. C, escorpião. Ou letra D, água-viva. Comente aí que se você acertar, vamos dar a bem no seu comentário. Vamos começar! Uma fêmea de orangotongo pesa cerca de 100 quilos e é considerada muito obesa. Ela foi criada como um animal de estimação por um casal na África do Sul, que costumava dar a ela hambúrguer, marshmallows e balas. Depois que seus donos perceberam que não poderiam cuidar dela apropriadamente, pediram ajuda a um santuário de macacos e recentemente ela está fazendo uma dieta. Esse pássaro rechonchudo é conhecido como sabiá americano. Ele foi fotografado em uma reserva ecológica no Reino Unido e é um dos mais conhecidos por ali. Para quem não sabe, antes da chegada do inverno, os sabiás fazem um regime que engorda para garantir que até o fim da estação fria terão calorias para queimar e não terão fome. Só que esse passarinho exagerou na dose e ficou gordinho demais. Esse guaxinim é um mamífero carnudo de 2 anos que tem mais de 130 mil seguidores no Instagram devido ao seu peso. Sua dona conta que ele come ração seca de qualidade, frutos do mar, vegetais, frutas e nozes. Após postar vídeos do guaxinim no Instagram, muitas pessoas criticaram a mulher por dar tantas comidas para o bichinho. Já outras acharam ele bem fofinho. Com cerca de 18 quilos, Garfield acaba de receber o título do gato mais gordo do mundo. Assim como o famoso personagem dos quadrinhos, o bichano também é preguiçoso e adora comer qualquer coisa que lhe oferecem. O gato é considerado saudável, mas tem dificuldades para se locomover por conta de sua gordura. Garfield já foi submetido a uma rigorosa dieta de baixa caloria para perder peso, porém não deu muito certo. Um esquilo de uma reserva na Califórnia ficou extremamente obeso após ganhar dezenas de nozes e amendoins de turistas que passeavam pelo local. A fotógrafa que tirou a foto do bicho diz que ele pode ser o esquilo mais gordo do mundo. Ele estava duas vezes mais gordo do que o restante dos bichos. Hércules é um animal híbrido, resultado do cruzamento entre um leão macho e uma tigre fêmea. Talvez seja por isso que ele continue crescendo sem parar. Por conta de seu tamanho e peso, o animal é famoso nos Estados Unidos e já participou de vários programas de televisão. Hércules mede 3 metros e 3 centímetros de comprimento e pesa 418 quilos. Considerado o maior coelho do mundo, o animal britânico pesa mais de 25 quilos e tem 1 metro e 34 centímetros de comprimento. O coelho pertence a uma senhorinha de 63 anos e, segundo ela, não é nada fácil criar esse gigante. Na conta anual, são cerca de 2 mil cenouras e 700 maçãs, com um gasto que chega a passar dos 23 mil reais. George, um tubarão cinza de 8 anos, é monitorado por mergulhadores por conta do excesso de peso desde 2006. O aquário em que ele vive, fica em uma cidade na Austrália que recebe muitos visitantes graças a esse tubarão. George pesa cerca de 185 a 200 quilos e seus cuidadores estão limitando a quantidade de peixes dada a ele diariamente, sendo submetido a uma dieta para controlar seu peso. O Ubi, de 8 anos, foi encontrado com 35 quilos, mais que o dobro do peso recomendado para essa raça. Para se ter uma ideia, ele era tão gordo que precisava usar uma proteção ao redor de sua cintura para que a barriga não arrastasse no chão e, consequentemente, machucasse sua pele. Após ser adotado por uma veterinária, o Ubi passou por uma dieta rígida e perdeu cerca de 22 quilos. E após emagrecer, ele passou por uma cirurgia para eliminar o excesso de pele. Um tempo atrás, uma série de fotos mostrando tigres siberianos obesos em um parque na China deixou todos chocados. Já que os tigres siberianos são conhecidos por serem predadores ágeis, mas por causa da obesidade, os animais do zoológico chinês mal conseguem se levantar quando deitam. O mais pesado do grupo atingiu 465 quilos, bem acima da média típica da espécie, que é de 200 quilos. Em meio à polêmica, representantes do parque alegam que não há motivo para preocupação. De acordo com eles, é comum que o animal engorde durante o inverno e emagreça na primavera. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!